Ela tá solteira e não gosta de compromisso É muita treta porque ela já passou por isso E agora o lema dela é outra coisa Curtar com as amigas e beber todas E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada, Paulo, ei E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada, Paulo, ei Ela desce, sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram, o ex vai ter que aturar Ela desce, sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram, a turossuta Gostou no Instagram, a turossuta Gostou no Instagram, a turossuta Ela tá solteira e não gosta de compromisso É muita treta porque ela já passou por isso E agora o lema dela é outra coisa Surtar com as amigas e beber todas E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada, Paulo, ei E não quer mais saber de nada, Paulo, ei E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada, Paulo, ei Ela desce, sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram, a turossuta E não quer mais saber de nada, Paulo, ei Ela desce, sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram, a turossuta Gostou no Instagram, a turossuta Gostou no Instagram, a turossuta Foi só o menor debochado de foguete do ano Um sonho realizado Sentida marginal De foguetão passeio voado Sentida marginal Foi só o menor debochado De foguete do ano Um sonho realizado